A Parceria Educacional Ciências Médicas é um projeto inovador oferecido pela faculdade aos seus alunos. Veja agora como funciona e quem pode participar. Ser farmacêutica é o sonho de Márcia, mas depois de problemas pessoais, ela teve medo de não conseguir concluir o curso por falta de condições financeiras. Foi então que a Parceria Educacional Ciências Médicas chegou para mudar essa história. No momento não estava nem abrindo para a nossa turma e eu disse, eu vou tentar assim mesmo. Tentei e consegui no momento que eu estava mais precisando, justamente quando eu perdi meu esposo, fiquei viúva. E a parceria veio num ótimo momento para mim. Se não fosse a parceria, eu não continuaria o curso. Agora, com o financiamento de 70% do curso, ela não tem dúvida de que está mais perto de realizar o seu sonho profissional. Aqui para frente eu pretendo me dedicar mais ainda no curso para terminar. E pretendo terminar junto com minha turma em 2014, final de 2014, para tudo mudar. Bibiana veio morar em João Pessoa para estudar nutrição. Mas como as despesas de quem mora fora são muito grandes, a parceria foi a alternativa que ela encontrou para atingir o objetivo de se formar nutricionista. Quando eu ingressei no primeiro período, a faculdade abriu, criou esse programa e eu acabei descobrindo. E assim, já tinha procurado outras formas que não tinham obtido sucesso e acabei conseguindo através da parceria, aqui da faculdade mesmo. E hoje ela reconhece a importância desse projeto para a sua formação. Eu achei bacana o olhar da faculdade, de superestimar o aluno, saber que está preparando um profissional que posteriormente vai atuar bem no mercado e vai ter possibilidades de dar esse retorno positivo. Então eu acho que a faculdade faz sua parte e a gente busca fazer a nossa. A parceria educacional Ciências Médicas é uma iniciativa da própria faculdade e tem o objetivo de ajudar alunos como Márcia e Bibiana a terem acesso ao curso superior. A parceria Ciência Médica é uma alternativa criada pela faculdade para aqueles alunos que não se enquadram nas regras do Prouni, nem conseguiu o FIES por algum motivo, que não tem condições, atualmente ele está pagando a mensalidade cheia. Concluído o curso, ele terá seis meses de carência, para aí sim começar a pagar sem juros e sem nenhum tipo de taxa ou tarifa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto